Colegas deputados, me traz aqui nesse momento, vou ocupar rapidamente esses minutinhos para falar a respeito de algumas matérias que têm sido veiculadas por alguns órgãos de imprensa de uma matéria que trata da questão da compra de ambulâncias na minha administração em Burados e como parlamentar, eu acho que tem até o dever de trazer aqui para essa casa e esclarecer para os meus novos colegas. Em 2001, portanto, há 11 anos atrás, quando assumi a prefeitura, assumi uma prefeitura que a frota de ambulâncias totalmente sucateada, não tinha como transportar paciente nenhum. Tinha uma ambulância no cavalete, nada mais do que isso. Adquiri 20 ambulâncias, 16 ambulâncias normais e 4 pelo SAMU, aquelas ambulâncias tipo UTI móvel, para que a gente pudesse ter uma frota mínima. Em 2001, portanto, quando assumi a prefeitura de Dourados, o município, por não dispor de ambulâncias, nós tivemos que fazer um grande esforço para adquirir. Fizemos então gestões, evidentemente, junto aos deputados federais e ao Ministério da Saúde para viabilizar recursos para aquisição desse tipo de veículo. Conseguimos, inicialmente, o valor de R$ 96 mil, através do deputado João Grandão, para a compra de quatro ambulâncias. Veja bem, R$ 96 mil para a compra de quatro ambulâncias. Foi realizada a licitação por meio da modalidade de tomada de preços. Modalidade que foi aberta a qualquer um que quisesse participar da licitação. A empresa vencedora foi a Planã, aquela de Brasília, que acabou entregando, dos quatro veículos, entregou apenas dois, alegando que o preço estava muito baixo. Ora, se o preço estava muito baixo, onde que pode haver superfaturamento nisso? E as outras duas, nós adquirimos, então, diretamente da fábrica. Ora, se adquirimos diretamente da fábrica, como é que poderia ter diferença de preço ou alguma possibilidade de superfaturamento? Uma coisa que é totalmente impossível. E digo mais também, se existe o que é o Ministério Público e a Justiça, estão na sua prerrogativa de investigar, de saber, até porque houve um apelo de nível nacional. Então, nós estamos sob investigação. Não há condenação nenhuma, mas eu devo dizer aos novos pares que exatamente as duas ambulâncias da Planã, compradas lá por aquela empresa de Brasília, que está ligada à questão de sangue e suga, não estão sendo questionadas, nem pelo Ministério Público, nem pela Justiça. Estão sendo questionadas as outras duas que nós adquirimos diretamente da fábrica, por incrível que pareça. Mas, na época, nós fizemos rescisão de contrato com a Planã para poder adquirir diretamente das duas empresas. Muito bem. Então, estou tranquilo, confiante na Justiça, tenho a certeza de que a verdade será restituída. Não há condenação nenhuma, até o momento, e a gente confia que a Justiça vai estabelecer a verdade.